Salve galera do Mundo da Pesca, sejam todos bem-vindos a mais um na Fisgada Podcast. Galera, vocês que estão acompanhando a gente no YouTube, sigam também nossas redes sociais no Instagram, arroba na Fisgada Podcast e arroba Kiko Pescarino. Lembrando todos vocês que também estamos em diversas plataformas, inclusive no Spotify. Beleza galera, não tem mais desculpa para não acompanhar o na Fisgada. Galera, hoje convidado aqui sensacional, direto de Uberlândia, Minas Gerais. Então o cara deu uma voadinha de avião para cair aqui na moca no na Fisgada Podcast. Muito papo bom, muita história, vamos falar muito de pescaria e outros temas. Seja muito bem-vindo Franklin Kiu. Valeu Kiko, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e vamos bater um papo legal hoje aí, trazer tudo aí da novidade da pesca, pesca no Triângulo Mineiro, né? E vamos conversar bastante aí. Rapaz, que voz de locutor aí, meu. Não, meu, com ênfase legal. Cara, e antes da gente entrar nos temas aí, cara, parabéns pelo trabalho que você desenvolve lá em Minas Gerais, pelo seu programa. Não sei se eu posso dar spoiler, que tá retornando agora também, já foi o spoiler. Então a galera, fiquem ligados aí que vem muita novidade, né Franklin? Vem sim, vem sim. O Dias e Noites de Pesca tá voltando pro ar aí em breve e vamos trazer muito peixe ferrado aí pra vocês. Oh, maravilha. Franklin, você é natural mesmo lá de Minas Gerais? Sou natural de Uberlândia mesmo, nascido e criado ali na terrinha, né? Região do Triângulo Mineiro, pescador desde bebê. Desde que se conhece por gente. Bem da verdade, aí da barriga da minha mãe, né? Então, sou de família de pescadores. Ah, que legal. Pescavamos. Era nossa diversão pescar, né, cara? Era nosso hobby. Final de semana, o pai parava de trabalhar na sexta-feira e o que nós íamos fazer? Pescar com meu pai, com a minha mãe, meus avós, meu padrinho. Então, sempre a gente tava na beira da água. Então, eu brinco. Hoje eu vou fazer 40 anos agora, né? Eu falo que tem 40 anos que eu pesco. Cara, mas olha, eu vou te falar, viu? Sempre me perguntam, né? Agora não muito que a galera conhece um pouco a gente, mas... Pô, pesca desde quando? Cara, eu tenho 44 anos. Cara, assim, eu não lembro quando eu comecei a pescar, porque é desde sempre. Basicamente, desde sempre. É óbvio que na barriga da mãe a gente só tá ali habitual. E quando o bebezinho tá ali no carrinho, começando a engatirar, mas já tá vendo, né, cara? E essas coisas, sentindo. Acho que isso já vai incorporando na gente, né, cara? Não sei. Eu acredito que sim, cara. Kiko, pra você ter ideia, tem fotos minhas com seis meses de idade no tablado pescando com meu pai e com a minha mãe. Eu não, né? Eles pescando. Eu deitado ali do lado, com a cordinha amarrada na cintura pra não rolar e cair dentro do lago, na represa do Passiguara. Então, cara, vivenciando isso aí tudo. O tempo inteiro, né, cara? Então, assim, não é a pescaria pra nós, não é só o curso que a gente fez pra aprimorar, não é? Ah, sim. Tem muita bagagem de coisas que, às vezes, hoje não se vê. É vivência mesmo, né? Vivência de pesca, né? Vivência de pesca. Isso que é legal, cara. Isso que eu mais valorizo, isso que eu gosto muito nas pessoas. É claro que você, a gente tem essa bagagem, mas o cara que começa a pescar agora, o mais velho, não importa. Vai acontecer. Só que hoje, o cenário da pesca mudou. Pra melhor, eu acho. Evoluiu, né? Evoluiu o equipamento, evoluiu o isca, evoluiu os barcos, evoluiu tudo, infraestrutura. Então, a pessoa chega num momento, hoje, quem começa a pescar hoje, ela chega num momento privilegiado. Exatamente. Privilegiado, né? Mas eu posso falar um negócio, cara? Eu sinto saudade de pescar naquela época. Ah, eu sinto também. Na época que a gente, principalmente pra nós lá, pegavam, entravam no carro e acampavam. Hoje em dia é muito complicado a gente acampar. Perigoso, né? Exatamente. É perigoso. E não estão falando de bichos, não estão falando de assalto, sequestros, sei lá, qualquer loucura, né? Sim, hoje, infelizmente, virou terra de ninguém, beira do rio. É complicado, né? É muito complicado. Lá em Uberlândia, pesqueiro veio de um tempo pra cá. Pescar era novidade no Brasil, cara. De 15 anos pra cá, que lá em Uberlândia tinha os pesca e pague. Sim, era diária, né? Sim, você pegava o peixe, matava e levava embora. Com a chegada do Unipesca a partir de 2014, deu uma reviravolta na nossa região ali de Uberlândia. O Unipesca trouxe o pesca esportiva. Lá no Unipesca você não mata peixe. Sim. Não mata peixe, literalmente. Literalmente, né? Não tem? Se você vai comer peixe, você escolhe a porção de peixe, vai pegá-la no freezer e vai fazer. Não vai nem ter aquele, ó, pega ali o peixe. Não, não existe. Muito difícil. São poucos pesqueiros e geralmente é atilado. Exato. Então, na hora que aconteceu essa virada de chave, principalmente pra quem tá começando, foi sensacional. Por quê? Na nossa região ali, né, que eu vou falar por ali, pra você pegar um peixe grande, onde você vai pegar um tambaqui, um tambacum, uma pirarara grande, um pirarucu? Ah, no pesqueiro. Exatamente. Então, aí você leva o cara a primeira vez, ou leva seu filho a primeira vez ali. Moleque pega um peixe grande, velho. Acabou. Acabou. O mosquitinho ferruou. Já é. Não, acabou. Porque, pô, cara, e eu entendo, e eu entendo, eu vou chegar num ponto de pesqueiro, vou entrar num ponto, hoje é essa grande busca, né, o peixe de 30, o peixe de 30, o verdão de 30, a gente tá falando de um peixe amazônico lá, pirarara amazônico, enfim, tantos outros. Os pirarucu. Os pirarucu. Mas, pô, já o outro. Já é. Mas eles chegaram agora, a molecada tá vendo isso agora e eu entendo, é super compreensível. Aí pega e fala assim, pô, e às vezes eu falo, aí eu não ligo. Pô, mas você não acha legal pegar um peixe de 30? Pô, eu acho do caramba, não sou bobo? Eu vou no pesqueiro, eu quero pegar ele. Mas, assim, eu não faço questão. Eu pratico outras modalidades de pesca que dificilmente vai ter um peixe de 30. Por exemplo, pescar na praia. Qual é a chance, cara, de entrar um peixe de 30? Um papa terra de 30 quilos. É, é, é. Sei doido. É raro, né, cara? Não, acho que nem tem. Então, Kika, eu falo, né, que eu, é, a pesca pra mim, eu não levo somente a parte do pegar o peixe. Fisgar o peixe, tirar. É o contexto no geral. A pesca pra mim começa antes, bem antes de eu ir pescar. Não, começa uma semana antes pra mim, cara. Ou mais. É, ou mais. Organizando a tralha, separando isca. Então, essa parte, pra mim, é prazerosa. Já começa a ser muito mais prazerosa do que, muitas vezes, a gente ir ferrar o peixe, virar as costas e ir embora. Ah, não, sem dúvida, cara. Eu, pô, vou te falar. Até o programa lá do Karate Kid, tira o casaco, põe o casaco. Essa semana, essas últimas semanas, eu passei assim. Arruma a tralha, tira a tralha. Vai pescar no mar? Não vai. Vai pescar de gig? Não vai. Porque eu tive que cancelar várias pescarias por conta da previsão do tempo. Então, cara, eu fico angustiado, cara. Eu começo a ficar angustiado e aí, chegando as pescarias, não tem saído. E aqui, eu tô pensando. Eu tô com datas, né? Eu tô com datas aí. Eu falei, pô, e agora? Aí, eu desmonto tudo e vamos esperar chegar mais perto. Quando estiver perto, começa a montar tudo de novo. Tudo de novo. Eu vou levar as mesmas coisas, tá? É por isso. Tira tudo, faz tudo de novo, então. É o mesmo time, é a mesma galera, o mesmo barco. Mas, cara, assim, acho que é um ritual, faz parte. Sim. Mas, vai, eu não consigo deixar, por exemplo, a mala pronta lá. Vou pescar agora em outubro. Tem uma em outubro, a mala pronta. Não, tem que estar tudo fora. Eu vou selecionar a isca de novo. Eu gosto de fazer isso. Às vezes, eu desmonto até os rookies, monto o rookies novo, ponho os splitter, eu vou solid, tudo, cara. Cara, eu não sei você, mas eu... O problema meu não é arrumar. É desarrumar. Ah, desarrumar. Quando eu chego da pescaria, cara, Fico uma semana, duas, pra mim colocar tudo em ordem, no tubo de vara, tirar as varas, guardar, limpar. Não dá tempo, cara. E passo carretilha. Porque, assim, as minhas carretilhas, eu tenho um hábito. Cada pescaria que chega, a que eu mais usei, eu tiro, dou manutenção nelas, limpo, tudo, pra guardar. Você, no mar, é diferente, você tem que fazer, mesmo se for... Forçado. Mas pra nós, lá, não. Não tem muito esse hábito. E eu, assim, eu... Ah, mas aí suja, né, cara? De terra, enfim... Cara, até desgaste natural. Você pega, por exemplo, um torneio de pesca, que a gente dá em torno de... Um milhão de arremessos, né? De mil a mil e duzentos arremessos no dia. Cara, lubrificação, rolamento, a gente já tem que estar olhando. Até que tá tudo afiado. Exatamente, cara, exatamente. Eu gosto pra caramba desse... Desse momento, né? É. De sentar, organizar, mexer na tralha. Isso aí, cara, não tem... É legal. Também demora pra arrumar, viu? Eu volto da pescaria, geralmente eu volto arrebentado. Então, eu tenho um quarto que é na garagem, eu já largo ali e subo. Exato. Aí, depois de uns dois dias, eu vou... Abro tudo, coloco tudo em cima da bancada, cara. Aí, vou trabalhar. Aí, começa o ritual. Aí, um dia eu limpo uma carretilha, limpo as varas, puxo linha, vai começar o chicote que você não vai usar, corta linha, corta linha de isca, desmonto tudo, cara. Mas é um ritual que demora alguns dias. Sim. E ele é muito cuidado, cara. Equipamento é caro de pesca. É, até pra você ter a ideia. Pra nós ainda, lá, eu vim pro Tucunaré, um pescador Tucunaré, tem torneio todo final de semana, é mais complicado ainda. A única... Se é um pouquinho mais rápido, eu tenho muito equipamento, né, cara? Exato, né? O que mais muda, na verdade, o que mais muda são as iscas artificiais. Sim. Depende da região. É o que eu mais tiro da mala. Uhum. Né? Porque questão de líder, linha, tudo. É. Só se for na cabeça, lá na pescaria mesmo, você fala, não, essa aqui eu tenho que trocar, tenho que fazer, você já... Você vê um, lá, um desfio e tal. Tira. Mas aí também, cara, durante a pesca... Durante o torneio, durante a pescaria, você não troca. Você troca o molinete, você troca a carretilha e... Eu, por exemplo, eu sempre pesco com três ou quatro varas ali no barco. Por quê? É... Cada um com uma isca diferente. Uma pra superfície, uma pra meia água, um gig, uma pra fundo, uma barbelura e tal. Então, sempre tem um backup ali. Né? Ou até mesmo se quebrar, estourar uma linha. Pode acontecer. Cara, eu tô num torneio, vamos falar, estourou uma linha, eu não vou fazer outro nó ali na hora, parar nenhum. Só pego, troco de equipamento e continuo pescando. Às vezes, esse detalhezinho de eu parar e perder ali cinco, dez minutos pra fazer outro nó, eu perdi um peixe passando ali no... Perdeu o peixe do torneio, né? Porque o que que acontece? Nós mapeamos o peixe todinho, a gente vai pra treinar. Ah, quinta, sexta, a gente tá treinando, sábado a competição. Então, a gente já tem ali... Nós não saímos, vamos falar assim, na bistunta e acham o local... Ah, do nada, não. Não, tá mapeado. Tá prontinho, tem um roteiro. Tem um roteiro a seguir. Tem um roteiro, ó, o peixe subiu tal hora, começamos a ter mais ação de peixe tal hora, a isca que tá dando certo é essa, a cor é essa. Detalhe, de um dia pro outro muda. Não, no mesmo dia muda. Mas a probabilidade de acertar é maior. É isso. Mas, cara, no rio, no mar, no pesqueiro também é assim, cara. Existem alguns locais, mas no mar, o cara, vamos no parcel, tem os pontos mapeados. Pode ser que naquele dia, dê bom. Pode ser que naquele horário dê bom. Ou pode ser que só a tarde. Exato. No pesqueiro, sei lá, pesqueiro quadrado, tem uns pontos de maior incidência, mas não significa que você vai pegar. Exato. Você pode pegar no ponto que ninguém gosta de pescar. Então, é assim, é muito improvável a pesca, né, cara? Tem que, você tem que ter um conhecimento, tem que estar com o equipamento adequado, com a isca adequada, saber fazer o uso do material adequado, muito importante, né? Exatamente. Mas, ninguém te garante o peixe na ponta da linha, né? Não, não garante, não é barco grande que garante peixe, não é motor grande que garante peixe. A sua técnica garante? Ajuda. Ajuda. Seu equipamento? Ajuda. Principalmente as iscas artificiais. O modo de trabalhar, quem entra na técnica, tudo, beleza. E o conhecimento da área. Isso ajuda bastante. Mas existe um negocinho que não depende de nós, é a natureza. É, cara, não tem. Você treina as quinta e sexta pra ir pra água no sábado. Quinta, 40 graus. Sexta, 40 graus. Sábado, 22 graus. E aí? Já mudou tudo, cara. Já mudou tudo. Cara, eu tinha, a gente ia pescar esse fim de semana aqui em Cananéia. Semana passada, meu, o pessoal tava, arrebento, fazendo umas pescarias incríveis lá, meu, tempo bom, tudo. Meu, não parava de sair peixe. A gente falou, meu, puta, tava todo mundo animadão. Segunda, terça, aí mudou o fim. Meu, é a gente agora e tal. Aí chegou na quinta, o cara falou, meu, entrou um vento aqui. Não vem, não. Não vem, não. O que que eu vou fazer, cara? Não tem. Eu não posso lutar com isso. Cara, um vendaval, teve alguns lugares que alguns barqueiros saíram, mas o cara não vai pegar peixe, cara. Não vai estar confortável, o mar tá grosso. Cara, você vai... Enfim, um monte de coisa que vai complicar. Pra que que você vai? Kiko, eu falo, eu falo até pro pessoal, uma das épocas que eu mais gosto de pescar com naré é agora, no inverno. Eu falo, mas por quê? É, fala aí. Cara, no inverno eu consigo colocar mais minhas técnicas, apurar elas e ir pra cima. Porque o peixe tá um pouco mais de... Menos ativo. Tá praticamente parado, barriga colada, é... A ação dele muito lenta, então, aí eu sei que a natureza já me deu isso, falou, não vai mudar desses dias esse período do peixe. Vou ter que estimular mesmo, fazer um trabalho muito bom. E se você começa a praticar mais no inverno, você vai pegando mais técnica e vai descobrindo mais jeito de ferrar o peixe. Isso faz muito sentido. Trabalhar uma isca mais lenta, trabalhar uma isca mais de fundo, um trabalho diferente, sei lá, você dá dois toquinhos e deixa afundar, não, agora esse aqui tá mais lento, vou dar um só e descer devagarzinho. Tudo isso aí você vai pegando. Porque na hora que você vai pra um, no caso de uma competição, que não é uma pescaria pra você, que você tá competindo, né, com a equipe, tudo, você vai ter isso gravado na sua memória. Opa, o peixe hoje não tá batendo, então pode ter acontecido alguma coisa, às vezes você nem sentiu, mas o peixe sente primeiro que vai mudar a questão do clima, vai mudar, ele sente primeiro. Ah, lógico que sente, isso é indiscutível. A gente não sente, mas às vezes é tão científico, opa, peraí, às vezes é tá desse jeito aqui, vamos trabalhar, essa técnica deu certo aí no inverno, então, cara, eu prefiro por causa disso, a gente apura mais a técnica. Não, isso faz todo sentido, viu, Franklin, falando no estilo de pescaria que você faz, cara, porque é muita técnica, cara, quando você pesca com artificial, no geral, pode ser no pesqueiro, pode ser em qualquer lugar, você tem que desenvolver, isso é fato. E, cara, no verãozão, na temporada mesmo, que os bichos estão de boca aberta, claro que você tem que ter a técnica também, mas se eles estão comendo igual louco, o que você jogar vai pegar. O Tucunaré, por exemplo, né, que nós estamos falando aqui, essa época daqui pra frente, de setembro pra frente, até janeiro, a época mais fácil de pegar ele. O que é que acontece? Você vai ver ele no visual, você vai ver ele no ninho, o Tucunaré, nós sabemos que ele protege. Você vai jogar na cara dele. Eu vou jogar um metrinho pra frente dele, trabalhar isso, que ele vai entrar. Vai. Ele vai entrar. Ah, tá com o filhoteiro, você viu a filhoteira, vai jogar em cima, vai pegar. Uma hora vai pegar. Não adianta, ele vai vir, eu falo, o Tucunaré, ele é meio psicopata, ele não funciona, a cada 10 Tucunarés, 11 é psicopata. Os bichos não, o bichão é seu vagão, é uma porrada, né, cara? Ele vem pra proteger mesmo, e quando ele tá ativo, cara, por isso que é o peixe que mais movimenta a economia na pesca esportiva aí do Brasil, não dá jeito. É, o Tucunaré, e pô, cara, você vai fazer uma pesquinha, era pra eu ir agora, em outubro, e o pessoal, eu acho que era pra Balbina e tal, cara, você deixa, tem que se preparar financeiramente, porque... É, o que eu falo é o seguinte, voltando até no pessoal que tá começando agora, ah, pescar é caro, não é que é caro, caro hoje é pra você adquirir sua tralha de pesca do zero. Ah, do zero, do zero é complicado. Do zero é complicadíssimo, você começar do zero. E não estamos falando de pegar produtos primeira linha. Não, não, intermediário. Intermediário, de, que eu chamo de início, né, que é os básicos pra você ter, né, aí pesa mesmo. Ah, isca é muito caro também, isca. Aí eu perco uma isca, eu fico uma puta. Então, cara, até eu ia falar disso agora, os colegas meus falam assim, cara, mas se você perder uma isca dessa, que eu tenho isca de 300, 400, 200, 100, 5, de 10, tem de tudo quanto é jeito. Sim. E não é porque que eu tenho uma isca de 400, tô usando uma isca de 400, que eu vou pegar e a de 5 não vai, não é isso não. Depende muito. Várias possibilidades. É o que nós já falamos, depende muito. Porém, cara, na hora que engarrancham uma isca dessa, aí... Dói um pouquinho, né? Não, dói, mas aí entra o outro negócio. Os, salva a isca. Rapaz, a chumbada oficial tem um... Você fez... Um produto... Não, a chumbada oficial, eles têm... solta tipo um torpedo com os negócios embaixo, vai, gruda nas garatéias, você... É, eu fiz um, assim, que eu tenho uma empresa lá em Uberlândia do Lato, um serralheiro. Eu, vem cá, vamos sentar aqui. Você engata na linha também. Eu engato na linha com um mosquetão, ele desce, os dois mosquetões, ele desce certinho, fica batendo na isca. Ele colocou umas correntes. Ah, umas correntes. Ah, as correntes pegam, na hora que eu sei que engarrou... Aí eu... Fisgou, enroscou, fizgou, enroscou. Eu já tô até trocando, né, Kiko? Eu já tô até meio que parando de usar muita garatéia. Estou vindo tudo pro One's All Inline. Não, o Inline, ele veio com tudo. Hoje, as grandes marcas, elas já te dão a opção, né? Garatéia com Inline, Garatéia com Inline. E assim, cara, eu vim... Eu uso os dois, tô no sapo completão. Até mesmo pela... preservação, que a gente pega, faz o PSQ Salt. Querendo ou não, uma isca de Garatéia, se for três Garatéia, são nove anzóis. Boa. Se for dois, são seis anzóis. Seis anzóis. Se são três com Inline, são três anzóis únicos. Sim. Né? E se for dois, é dois. Beleza. E com isso, a gente tá ajudando a preservar mais o peixe, maltratando ele menos. Ah, e se ferrar, vai ferrar com qualquer uma. Mas eu posso te falar um negócio que eu me surpreendi, que eu comecei a pescar com Inlineiaia por causa disso. Não, ferra do mesmo jeito, bicho. Parei de perder, perco menos peixe. Não é que eu parei de perder, perco menos peixe. Até porque o balanceio da isca com a Garatéia, então, vou falar, uma Garatéia pequena assim, você vai colocar um anzóis inline um pouquinho, a volta dele é maior. O que vai acontecer? Ele vai encaixar mais dentro da boca do peixe. Principalmente os treirão, que eu pesco lá no Suí Amistu, que bate direto. lá o cantonado dos treirão. É, os treirão, tucunaré, também, dourado, cachorra. Cara, eu perco muito menos peixe usando Inline, do que usando Garatéia. Você não é o primeiro que dá esse relato aqui, tá, cara? E eu também tenho usado Inline, tem dado muito certo, eu tenho, ainda tá misturado minhas coisas, eu não aderi especificamente um Inline ou a Garatéia, eu gosto de ter essa... Tá misturado. Misturado. Mas assim, cara, eu uso os dois. É, aquele negócio, principalmente no tucunaré, quando o tucunaré vem, ele não está atacando a isca para comer. É isso. Ele vem e bate na isca. A Garatéia vai ferrar mais. Ah, eu... Agora, quando ele está ativo, comendo... Mas pode correr, que geralmente... Aí ele já pega. Aí não, porque não tem jeito, ele vai colocar na gargantinha dele. Ele vai charutar e vai ficando. Ele vai colocar lá e acabou. O Inline, ele... Eu acho que ele encaixa melhor, né? A Garatéia, como ela é mais afiada, eles são três anzóis, o cara vai espetando e pega. O Inline, ele... Eu acho que quando ele pega, ele dá mais sustentabilidade ali, fica mais firme. Sim, cara, eu posso estar falando uma groselha, minha impressão como pescador, não é uma... Não estou fazendo uma análise técnica, tá? Aí tem... Não, mas é... Assim, nas experiências, que é o que eu falo. Pescaria. Não é que por que você pesca de um jeito, eu peço de outro, porque eu estou errado e você está errado. Isso é vice-versa. Isso aí, às vezes as pessoas assistem a gente e ficam... Peraí, estou fazendo tudo errado. Não é merda, não sei o que, não sei o que e tal. Mas não é, cara. Não é. Cada um tem o seu jeito de pescar. Porém, a vivência que nós já temos permitiu que a gente use mais coisa e vivencie mais coisa. Então, na hora que a gente fala o negócio, o telespectador, ao invés de ficar bravo com a gente, usa e tem... Tinha que tentar compreender por que eu estou falando. Exatamente. Usa. Ah, eu nunca usei, já vai pegar mesmo. Não, não vai. Faz o teste e depois você começa a dar o seu relato. E até mesmo porque as garateias hoje em dia estão o olho da cara, né, cara? Não, pô, eu dei short check que eu andei ganhando umas caixas de garatei que eu falei, nossa, você quer? Falei, pô, eu amei. Você quer? Cara, mas você vê, esses negócios de técnica ou de vara ou de isca, cada um tem o seu jeito. Eu entro no mar, eu brinco com os caras. Cara, eu tenho o gigue lá de todas as cores. gigue, meia água, superfície, todas as cores. Não aconteça o que acontecer pode estar o tempo que for a embarcação que for o primeiro ao prata. Não importa. Ah, o seu maior peixe que você pegou no prata? Não. Também não. Mas é o pratinho ali, 40, 50 gramas, é o começo. Eu posso trocar ele em cinco minutos, mas o meu primeiro arremesso vai ser com ele. É ele, cara. E eu pergunto pra vários pescadores e a grande maioria tem o seu conjunto que fala, vou começar com isso. E o cara começa 200 pescarias com aquilo. Pode ser que ele jogue no canto em um minuto, mas ele começa... Eu não sei se acontece com você, Kiko. Eu tenho algumas iscas que são xodós. Ah, também, cara. E detalhe, se mudar a isca pra, vamos falar, a isca vermelha pra isca verde, a mesma isca, a mesma... Sim, sim. Eu já não... Não é muito chegado, né? Entendeu? Eu falo que muitas das vezes a isca artificial, ela te... Você compra ela pra você. Sim. Não para o peixe. Sim, não tem. Não para o peixe. Muitas das vezes o peixe tá nem aí pra cor da isca. Isso aconteceu numa pescaria. Eu tinha três iscas iguais. Iguais, tamanho, tudo isso aqui. Uma era laranja, uma cor de osso e uma rosa. Só a parte de cima. E eu pescando com a rosa e matando. Tá, 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 tá. Aí o piloteiro falou, meu, posso usar essa laranja? Falei, eu nem gosto dessa, pode pegar. Aí tá, tá, matando. Aí os caras, pô, mas você não gosta, mas o cara tá pegando igual. Falei, então, eu não gosto. Não tô falando que ela não presta. Nunca disse isso. Exato. Falei, eu não uso. Nunca usei essa isca, acredito. O cara matou um monte de peixe, a osso tá lá, cara, que eu comprei há pouco tempo, essas aí. A osso eu nem usei ainda. Então, cara, tem algumas coisas que, sei lá, o cara fala é essa. É. É, só pra terminar isso aqui, porque isso aqui é legal. Eu levo minha caixa de isca, os caras falam, posso usar? Falo, você só não usa essa. Essa, essa, essa. Essa aqui é minha. Isso, exclusiva. É, O resto você pode pegar qualquer muscara, pô, porque eu falei, porque eu gosto dessas. Se vocês perderem, vai dar briga. É, e a isquinha é simples. Não, é o que que eu falo, não é nem tanto a questão, mas vou dar um exemplo pra você. É, em três ranchos esse ano, em janeiro, eu, o Zezeira e o Cristiano fomos campeões e maior peixe em três ranchos. Ai, que da, né? Cara, em uma hora de pescaria, nós pegamos seis tucunarés, um de 53,5, um de 53, um de 50, 47, 44,5, 42. Fizeram a pescaria em uma hora. Em uma hora. com um tipo de isca só. Acontece, cara. E que eu, eu não tinha, o Zezeira tinha, me emprestou uma ou outra, e nós pegamos só com essa isca. Aí, entra a questão, ah, mas você não falou que a isca, às vezes, pode não ser, tal, todo vai pegar? Sim, mas a variedade de isca nos garantiu achar uma pra pegar. Ah, vida certa, exata. E como que aconteceu isso, Kiko? Um, nós estávamos num bracinho, cara, nós batemos naquele câmbio, e levanta ali, todas as iscas, e nada. O Zezeira pegou essa isca, arremessou e ferrou o peixe. Todo mundo vai na hora. Arremessou de novo, pegou o outro. Aí, não, ele está batendo nessa isca, toma aí aqui, uma pra você. Me jogou, troquei, bati, peguei o de 53. O Cristian pegou o outro, e aí nós pegamos tudo nessa mesma isca. Então assim, tem hora que a gente, igual eu falei, o peixe vai pegar? Vai pegar. Mas tem hora que ele quer aquela isca. Ah, cara. Ele quer aquela. Você tem que dar opções, cara. Aí, exatamente, a maleta nossa que ele usa dentro de um barco aí, que leva pra, pra competição, pra alguma coisa, cara, tem de tudo, né? É igual você falou, a questão de preço. Até voltando à questão dos preços, que eu esqueci, de falar o custo, né? O que pesa muito é o pessoal ir pescar na Amazônia, no Mato Grosso, questão de pousada, de translado, isso aí pesa mais do que a pescaria em si. Você paga o luxo. Você paga o luxo, e às vezes não é nem isso, você paga a preservação que aquele local tem. Também. Vou te dar um exemplo, Suyamissu. Única pousada no Rio. Lá não se mata, trairão, não se mata, pirarara. Os maiores trairão, diz a lenda que sai tudo lá. Exatamente. O recorde, acho que é de lá também. Então, pra você ter uma ideia, cara, a situação que faz. Aí você sai da sua cidade, no caso eu de Uberlândia, eu rodo 1.280 quilômetros pra chegar no Suyam. Volado. Vou lá uma semana. Cara, quantos e quantos amigos meus que vão comigo na turma, quando eu vou, sempre a gente faz a turma, tem que ir, né? Que são pescadores de tucunaré, de torneio, que fazem, eu não tô aguentando mais meu braço de tanto pegar peixe. Cara, você não pega menos de 50 tucunaré no dia. Não tô falando de porte grande. Não, tô falando de pegar. Mas de pequeno até os grandes, você não pega. Você não pega uma turma aí de 10 pescadores, você não pega menos de 6, 7 tucunaré acima de 60. que pra lá já é um miliane, chega até uns 70. 60 é peixe pra caramba, né? Então assim, mas por quê? Chama-se preservação, irmão. Se preservar, tem. Isso em qualquer lugar. Se preservar, vai ter em qualquer lugar. Isso que eu te falo. Aqui, as represas aqui em volta. Cara, preserva. Tupaciguara, uma represa lá perto de Uberlândia, se eu não me engano, ela tem mais, quase 50 anos de existência, se eu não me engano. Cara, naquela época que eu era pequenininho, que eu contei, já pegava a tucunaré grande. Se estivesse preservando até hoje, nós sabemos que o azul não chega no tamanho de um azul. Claro, o amarelo não chega. Isso é óbvio. Porém, cara, você não ia gastar 7, 8, 10 pau pra ir lá pra Amazônia. Pra ir no outro canto pescar, né? Porque, o que que acontece na Amazônia? Pega peixe grande? Pegamos peixe grande. Porém, não é só peixe grande. A gente pega muito peixe pequeno. Mas isso é todo mundo, né? Então, é normal. Todo mundo só mostra o trofãozão, mas pô... Mas o que que acontece? Quem nunca foi na Amazônia, ele pensa que vai sair daqui... Só tem peixe grande. Só tem peixe grande. Não, mentira. E aí chega lá e se frustra. Tem. E também não é fácil a pescaria. Não. O cara acha que vai jogar e vai pegar, né? Não é também. Cara, já é um equipamento mais pesado, uma isca de hélice, uma vara mais pesada, a librage de linha mais bruta. Sim. Pra você ter ideia, os tucunaré azul e amarelo, eu estou pescando com linha... Com vara de 5 a 14 libras. Eu prefiro. Aí é preferência. É o que eu tô falando. Eu prefiro, cara, qualquer pescarei que eu faço. Piau, piapara, caranha... Pô, mas lá no Amazonas, lá com 14 libras ali... Não dá, né? Só que lá, por exemplo, eu uso umas 17 que eu tenho. Que eu confio. 20, 25. Aí 20, 25 já... Já começa a subir. Mas o que que acontece, cara? Eu prefiro ferrar 10 peixes e tirar 3 do que ferrar 3 e tirar 3. Você quer sentir a emoção, né? Aí você fala, mas por quê? E sou eu que acho. Material mais leve, a isca se apresenta melhor. Não. Ela vai atrair mais o peixe. Então, é onde que eu falo que eu prefiro ferrar 10 peixes e tirar 3 do que ferrar 3 e tirar 3. Aí explica pra galera que isso é muito legal. Material leve, você vai ferrar ela uma ação mais lenta, né? Sim. Então, já não... Você não vai dar aquele trancão na boca dele. Um material um pouco mais pesado, também equilibrado, ele bater o ferrou... A pancada é mais seca, né? Já era, exato. A pancada é mais seca. A pancada é mais seca. Então, assim, o pessoal fica até brincando comigo. Você vai pescar com essa traca. Vem pescar com essa traca. Não tem problema, cara. A gente vai pro mar, amigo meu, tava pescando com um molinetinho mil. Aí eu falei, mano, você é louco? Ele sou eu que tô pescando. Eu falei, é isso mesmo, cara. Pesca aí, cara. Deixa eu curtir. É, pegou uns peixes lá. Dá mais trabalho? Dá. Se mata, na verdade. Então, mas aí é o gostoso. Não, é... Aquilo que nós falamos no começo, que nós vamos hoje, pra se divertir, nós não estamos esquentando tanto que um peixe grande... Não tem certo e não tem errado. Ah, não tem certo e não tem errado. Não tem certo. Pescaria não tem. Exatamente. Você pode estar fazendo um negócio aqui ou fazendo totalmente diferente. Os dois vão pegar peixe e não quer dizer que um tá certo ou que o outro tá errado. De forma alguma. Cara, aconteceu um lance comigo duas vezes, né? Que eu me recordo, assim. Eu fui pra um pesqueiro. Eu vou bastante em pesqueiro também, né, cara? E aí eu fui pra um pesqueiro passar uns dias e eu falei, meu, aqui eu vim atrás de peixe, mas eu queria pegar um tambaqui, né? Um verdão e tal. Aí, pô, a maior incidência é na superfície aqui, olha lá. Pá, três dias e... Pegando o tambacu, pegando outros peixes. Não tem o tambaqui nada. Nada. Aí chegou um cara, dois amigos. Pô, eu posso pescar aqui do seu lado? Eu falei, ué, faz quando vocês quiserem, né? O cara fez uma massa, mano. Uma massa. Falei, puta, mano, com massa aqui ninguém pesca com massa. Jogou a massa, varinha pequena, já foi arremesso curto. Pum, 25 quilos no tambaqui. Eu falei, não é possível. E você olhou e falou assim, não. É, eu falei, mano, não é possível. Eu falei, foi com a massa mesmo que você pegou? Foi, foi, eu vou fazer de novo. Pum, pegou outro, cara. Eu falei, meu, não é possível. Eu falei, eu vou usar a massa. Eu nem sei direito pôr a massa, mas não usei. Mas enfim, o cara pegou, cara. Exatamente. Com uma técnica que ninguém utiliza lá, muito menos pra pegar o tambaqui, cara. Mas então não tem o certo e não tem. Não tem. Na fazenda Pacula, em Aúma. Pô, você conhece lá. Remesso longo, tá, difícil. O menino chegou com uma varinha de 1,80. Joga beirando. Jogou beirando, pô, a gente remessando lá 70, 80 metros, ele catou um puta de um peixão gigante, ele é o maior peixe da minha vida. Falei, porra, mas eu fiquei lá uma semana, eu não peguei um daquele tamanho. Exato. Eu falo, muitas das vezes, com quem tá comigo no barco, que, principalmente nas pousadas, nós temos mania, isso aí, são todos pescadores, que o peixe maior tá mais longe da pousada. Ah, não. O cara muda e quer subir, e vai navegar. Muitas das vezes, você perde esse tempo de pescaria, vamos falar, você navega uma hora e meia pra subir, uma hora e meia pra voltar. Exato. Você já perdeu ali 3 horas. do seu dia. 3 horas de arremesso, você poderia estar mapeando mais ali, mapeando a hora que eu falo, pro pessoal entender, o Tucunaré, a gente vai arremessando, beirando a margem, e vai catalogando mesmo, vai passando, um cubinho no outro ali, vai certinho, varrendo, quanto mais você conseguir varrer, mais chance você vai conseguir pegar, porque você vai caçando o peixe mesmo. Exatamente, exato. Aí você perdeu 3 horas. Então, você já perdeu 30% do seu dia. É, é. Você perdeu possibilidades, né? Sim, o peixe às vezes tá ali na porta. Mas eu falo isso hoje, quando a gente vai pro mar. Muitos anos eu pesquei de traineira. Ah, era o que tinha antes e tal. E há uns 15 anos atrás, me apresentaram a lancha. Eu nunca mais fui de traineira, cara. Cara, não tenho nada contra, mas só uma referência, de Itanhaém até a Ilha da Queimada Grande, de traineira, é 2 horas e meia. Então, você vai 2 horas e meia. 5 horas. 5 horas. De lancha é 40 minutos. Pô, é um pouquinho mais caro? É um pouquinho mais caro. Mas, cara, você aproveita muito mais o dia. Você pesca muito mais vezes. O deslocamento da lancha, aqui não tá batendo. Vai pro outro ponto rapidinho a traineira. Então, cara, você começa a ver a produtividade da pescaria. Aumenta. Aumenta. Aumenta a sua qualidade de vida. Aumenta a produtividade na pescaria. Você não fica parado ali. Tá só olhando pro mar. Você foi, chegou, o cara mapeou no sonar. Tem peixe, não tem. Vai caçando. Vai caçando. É diferente do rio, mas é caçando também, cara. É uma outra forma. É uma pescaria que eu não fiz ainda. Muito legal, cara. Eu tenho um outro lema que eu falo pra galera, cara. Não se apegue. A melhor pescaria é do mar, é do rio. Experimente um pouco de tudo se você tiver possibilidade. Alguma coisa você vai gostar mais. Normal. Com certeza. Mas experimenta, cara. Porque no fundo é pescaria. É, não. Eu só não fui que eu ainda não tive oportunidade. Esse foi o negócio que eu tenho vontade de ir pra ver, cara. Ah, é legal, cara. O lance do mar é que às vezes pode dar uma enjoadinha, né, cara. Então faz parte, cara. Mas tem que experimentar pra saber, pá. Tem que experimentar, cara. Tem que experimentar. Eu não pesco muito no rio, cara. Eu pesco pouco. Poucas vezes eu pesquei no rio, mas assim... Cara, é trabalho. Teve... Às vezes teve... Algumas vezes teve questão financeira. Tempo. Porque eu preciso de uma semana. No mínimo. Você entendeu? Eu preciso de uma semana. E no mar eu consigo ir e voltar. Perco dois dias. Eu passo o fim de semana, entendeu? Então eu não consigo ir lá pra... Chamissu e ir na sexta e voltar no domingo. Não. Dá até dar, né? Não dá, não, cara. É, não dá. Daqui em São Paulo... Não, daqui lá, cara. Você vai, sei lá, dois mil e poucos quilômetros. Então não dá. É, dois dias só de viagem. Ir pra Amazonas. Então não dá, cara. Então quando eu me programei... Às vezes que eu me programei, teve algumas coisas que impediram, mas outubro do ano que vem já tá marcado. Ah, eu consigo me organizar com férias, criança, tudo. Beleza, cara. E vai. É, eu pesquei... Como que é aqui? No Rio Paraná... No Paranazão. Pesquei no Mato Grosso. Pesquei em Pauliceia. Então eu pesquei em alguns lugares, mas foram oportunidades. Sim. Parentes de amigos que tinham casa, rancho. Então eu acabei pescando e experimentando. E fomos lá. Ficar embarcadinho. Fomos atrás dos tucunaré, fomos atrás dos peixes. Mas não foi a pescaria que... Mas é a diferença. Eu queria organizar a dona. A diferença, ô Kiko, é... Uberlândia. Em volta de nós, num raio de 100 quilômetros, eu tenho oito hidrelétricos. Então, você tem mais possibilidade, né? E não é só a pescaria de tucunaré. Tem a pescaria do Piau, da Piapara. Dorado. Eu fiquei conhecido na televisão por pescaria de Piapara e Pacucaranha. Então, sim. Ali, perto. Não é muito longe, né? Pra vocês aqui, cara, é totalmente o ferrão. O que é mais perto pra vocês? O mar e pescaria. Isso aí, é isso. Ah, o amigo meu que eu te falei lá, o Raul, ele é conhecido em Minas Gerais por pescar dourado no rio Paraupeba. Paraupeba. O que você falou do nome do rio veio na minha cabeça. Paraupeba. Quando nós entrevistamos ele aqui, tinha acabado de ter o problema lá com a... Da Vale. Da Vale, que poluiu o rio, enfim. Foi muito legal. Mas então, tem várias possibilidades. Tem, tem, tem. É isso. Esse é o lance. Vamos dar um exemplo. Três Marias. Índice de azulões lá, tucunaré azul, muito grande. Tucunaré azuis grandes, né? Sai muito lá. Mas você, em Três Marias mesmo, você já desce, vai pescar no rio, já direto no São Francisco. Ah, você já vai pegar dourado, vai pegar peapara, vai pegar piau, vai pegar caranha, vai pegar... Muito peixe, cara. Você conhece o pirá? Não, esse eu não conheço não, cara. Lá tem também, pirá, pintado. O pirá, cara, é um peixe que tá em extinção. Né? Ele parece ter uma boca, a boca dele meio compridinha, parece um tamanduazinho. Ah, o peixe é o feio. É, e... Mas é claro que ele é bonito ainda. É. Ele é uma... Ele é diferentão. Ele é um azul, cromado, vamos falar assim, é bonito o peixe. E lá tem, se te pegar com ele, abatido, você tá preso. Ah, entendi. Não, tudo bem. E tá certo, tem que preservar mesmo, né? Aí você pega uma trincha, então assim, no mesmo lugar, quer pescar, tu cunaré, sai e vai na represa. Não, não quer pescar esses outros peixes, tá no Rio São Francisco. Tem possibilidades. Não, aqui eu não tenho. Aqui é pescar no Rio. No Paranaíba, também rico de Piau, Pia Para. É. Cara, Paranaíba da minha casa, no Paranaíba, eu não gasto 70 quilômetros, na ponte, assim. O Tijuco, eu não gasto 30 quilômetros. O Rio das Velhas, que é o Araguari, né? Todo mundo conhece o Rio das Velhas. Era dentro, é igual que virou lá, represa, mas é dentro da cidade, praticamente. Então, esse meu amigo falou que o Rio, lá o Paraupeba, é no quintal da casa dele, lá onde ele mora. Ele vai com aquelas canoinhas, e a Laguna fala, toca o barquinho, lá. É, agora você imagina quem já mora pro lado do Mato Grosso, pro lado da Amazônia, que mora dentro do Rio. Ah, é outro esquema, né, cara? Não, mas, mas o Lé, isso é muito bom, você ter essas possibilidades próximas, mas também viajar, conhecer, explorar, é do caramba, né? É do caramba. Mano, eu falo isso, as experiências que a pesca me trouxe, me proporcionou, de conhecer locais. Pessoas, culturas. Cara, eu estive dentro da aldeia indígena esses dias, lá no Xingu. Os índios, junto com o empresário, tem a pousada autorizada. Sim, sim. São 210 quilômetros de terra. Desde 210, 110, dentro de área indígena. Então, pra começar, na hora que eu entro, se o carro der um problema, você está lascado. Meu coelho. E eles vão vir te buscar, porque sabe que você está indo. Porque pra você entrar, você tem que pedir autorização pra eles, tem de vir assinado pelo cacique, que você... Não, não é bagunça. Não é bagunça. Não se entra com bebida alcoólica, não existe, a FUNAI fiscaliza, tudo direitinho, beleza. Cara, Rio Xingu, já começa aí, que já tem uma história na pesca gigantesca. Tem uma história no Brasil, em tudo, né, cara? Dentro de uma pousada. Pousada, tudo levando o jeito que é a tribo, não é alvenaria, é de madeira igual uma oca. Sim. O seu quarto ali, a única coisa que tem de diferente, colocou o ar-condicionado ali, mas o teto é de palha, a cama de madeira, o colchão tá bacana, claro, porque não vai fazer diferente, mas mudou muito pouco da característica, que é uma aldeia. E aí tem um dia da semana que a gente sai e vai na aldeia visitar a aldeia, o cacique vai lá, convida, vivenciar. Vivenciar. Isso assim, acaba de almoçar e vai. Cara, aí você compra artesanato, compra mel, cara, você toma o mel de lá, é totalmente o mel do rio, cara. Só pra você ter uma ideia, 210 quilômetros de terra pra chegar lá, da cidade mais próxima. Então, essas abelhas só estão ali dentro, não tem poluição, não existe. Não, não tem nada. Mano, você não tem noção o que é aquela vivência, a atmosfera de você estar ali. É diferente, é da hora. É muito diferente, cara. É muito gostoso. E sem falar que o Xingu, quantidade de peixe. É incrível. Piraíba, Pirarara, Cachorra, Curvina, cara, Tucunaré, Trairão, e... Esse negócio de cultura, cara, eu gosto muito. Eu gosto bastante de viajar, cara, e quando eu viajo pros locais, independente se for pesca ou passeio, eu não gosto de frequentar o lugar do turista. Ah, aquelas coisas que chama turista aí, eu gosto de frequentar o ambiente da região. Senão você não conhece a cultura, cara, você tem que sim... É porque o turista é pra ganhar dinheiro, só a maioria. Eu vou sair daqui, sei lá, cara, pra ir lá no Xingu ver Banda Eva, um exemplo, nada contra Banda Eva. Não, eu quero ver a cultura do Xingu. Eu vou sair daqui, eu vou ver Henrique e Juliane, essas coisas você vem em qualquer lugar. Então, quando você viaja pra determinados lugares, as pessoas querem te levar a um lugar que movimenta a economia para o turista. Mas isso movimenta também, você conhecer a cultura local, pô. Com certeza. Só que aí vai do pensamento de cada um, esse é o meu, né, cara? Cara, mas eu te falo, nós que saímos... Eu falo, o Berlândia é grande, perto de São Paulo é minúsculo, mas que saímos de uma cidade grande, pra ir, cara, é uma coisa totalmente diferente. isso vai pro meio do nada, né? É uma coisa que, meu irmão, abre o coração, abre o pulmão na hora que a gente chega, parece que respira aquele ar puro, faz um... Revigora, né? E na hora que a gente volta pro trampo. Ah, volta melhor. É outra energia, cara. Volta melhor, volta melhor. Mesmo que a gente vai de carro, vai tal, tal, cansa. Mas você volta só com o corpo cansado e com a mente. Você falou tudo, Kiko, pescareia cansa o corpo, mas a alma e a mente vem totalmente descarregada, cara. Você fala assim, opa, cheguei. É, é isso. Tô pronto pra... Vou aguentar mais seis meses aí de pancada. Por isso que eu vou toda semana. Agora, pescareia é muito bom, e pescaria precisa de proteção, Franklin. Então, quem vai pescar? Proteção UV+, as camisas da King, te proporcionam proteção contra os raios ultravioleta, galera. Aqui, esse é um modelão da King, modelo de manga curta, aí, pra você ficar bem confortável. E lá na King, galera, você encontra camiseta, boné, bandana, calça, sapatilha, uma variedade de produtos aí, não só pra pesca, mas pra diversos esportes. Beleza? A gente falou, tá falando do rio, do mar, mas eu sei que vai no pesqueiro. Olha aqui que dica boa. Massa da boa do meu amigo Klaus. Essa aqui são as bolinhas da boa pra tilápia. Olha, essa aqui é bolinha de coco beijinho. Mas lá na massa da boa, você encontra furadinha, massa, essência, uma diversidade incrível de produtos. Massa da boa, fica essa dica aí pra vocês. E pra quem gosta de fazer aquela pescaria de praia, no mar, aqui é os produtos da chumbada oficial. Isso aqui é um lançamento do Marcão. Isso aqui é o porta molinete. Então você que tem vários molinetes e quer deixar bem arrumadinho lá no seu quarto de pesca, colocou na parede, vai encaixar os molinetes aqui, e vai ficar lá bonitinho, bem pendurado. A chumbada oficial tem uma gama de produtos incríveis. Corre lá e confere. Esse aqui é o porta molinete. Novidade da chumbada, hein, galera? E vamos voltar aqui com o Franklin, que ainda tem papo pra caramba. Caramba, cara. Muito legal essa porta... Esse aqui é legal, né? O Marcão lançou agora. Legal pra caramba. Ele deixou em casa lá esses dias. Não tinha visto ainda. Pra mostrar aqui no programa. Porta molinete. Esse aqui vai lá pra minha parede. Sensacional, cara. Tá de parabéns. Show de bola. Ô, Franklin, a gente tá falando bastante aí das suas pescarias e tal. Você deu um spoiler aqui, que eu fui conhecido na TV. Como é que você foi parar na TV, amigo? Conta um pouco dessa trajetória de pescador e chegou o apresentador, teve o programa, tá retornando com o programa. Conta um pouquinho pra gente, cara. Cara, eu brinco que o homem lá de cima colocou o dedo e falou assim, você vai ser, vai viver da pesca. Eu até hoje sou representante comercial de medicamentos. Sim. Tem uma empresa de representação. Tem um Lava Rápido, Lumberlandia também. Opa, também. É a correria. Tem meus produtos, marca própria, até aproveitando. Opa! Trouxe aqui pra você, vou te presentear. Aqui, ó. Opa, presente a gente gosta. Tá até com o meu nome aqui, era pra mim mesmo, hein? É um copo multiuso. Vai, galera. Não é apenas um copo, é porta-lata, porta-long-neck. Ah, esse aqui? Tudo por só. Olha só, e personalizado aí com o logo do Nafisgada, aí, ó, Kiko. E aqui a marca. DNP. Dias e noites de pesca. Aí. Ó, esse aqui, esse aqui vai ter muita utilidade, hein? Aí tem até, ó... Ah, aí tem uns adesivinhos. Tem uns adesivinhos aqui dentro. Também vai pro meu mural, aí, ó. Pô, Franklin, obrigado, viu, cara? Obrigado por lembrar da gente aí, galera. Do adesivão do Franklin. É, então aí, é... O que que acontece, cara? Eu, um belo de um dia... É... Igual eu falei que eu... Eu tinha três ídolos na minha infância. Ayrton Senna... É torcido. Vamos deixar aqui, ó. Ayrton Senna, Nelson Nakamura e Rubim de Almeida Prado. Ah, Rubim. Todos é bons também. Aí tá difícil, né, galera? É um dos três ídolos que eu tinha. E... Eu fui pescando, fui fazendo as coisas com a minha avó, com o meu pai, lá no rancho nosso e tal. Tirava foto, guardava no computador. Tinha internet, né, velho? Pô, mas você ainda... Você tinha tecnologia, guardava no computador. Você já tava na máquina digital, hein, meu? Sim. Não, não muito. O que que acontecia? Tinha as fotos antigas, eu digitalizava, cara, e colocava. Boa, boa, boa. Entendeu? E aí, o que que aconteceu? Não existia Facebook, não existia isso lá atrás. Aí, de um tempo pra cá, começou a existir, e eu perdi tudo que estava no... Tudo, tudo, tudo. Um ex-cunhado meu virou pra mim e falou, cara, por que você não salva isso em outro local? Que não você vai perder tudo de novo. Eu brinco com todo mundo, que eu era analfabeto e digital. Nós somos dois, viu? Hoje eu sou semi-analfabeto. É, então eu tô igual você também. Eu apanho. Se não é a nossa produção que a gente tá lascada. Aí eu vou fazer um videozinho que eu tô aprendendo agora no Instagram, viu? E tal. E aí, cara, eu falei, isso foi no Natal. Eu falei, bacana, cara, vamos... Vou pensar nisso. Mano, cheguei, fui criar a página no Facebook. Ele falou pra mim, aonde você é... Por que você não cria uma página no Facebook? Onde você estiver no mundo, você acessa e vê. Ah, é. Ah, bacana. Fui criar. Só que eu abri meu Facebook, 2014. Abri meu Facebook. Cadê? Como que eu fazia isso? Tudo que eu colocava o nome, já tinha alguém que já tinha um nome disso. Falei, cara... Você não conseguia nem... Não, não andava. Ficava naquela página ali. A minha esposa chegou do supermercado e me entregou o cartão do banco. E o cartão, não vou falar qual que era o banco, mas no cartão, vinha escrito assim, banco dia e noite. Oh, boa. Cara, na hora fez assim. Deu uma estrada. Falei, eu amo pescar de dia. Adoro pescar de noite. Eu virava noite pescando. Eu gosto, gosto de noite. Adoro pescar. Dias e noites de pesca, lancei. Entrou. 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 É esse mesmo. Comecei a publicar as minhas coisas pessoais. Com meu pai, com a minha mãe, com a minha família. E um ano, deu 10 mil seguidores. Sem fazer nada. Na boa. Tudo que tem até hoje é orgânico. Nunca paguei nada, nada, nada. Tudo que tem mil é orgânico. Um amigo meu, dono da rede de farmácia, virou pra mim e falou assim, padrinho, a gente chama muito um outro lado de padrinho. Ele falou, padrinho, você tem de registrar essa marca. Senão você vai perder, tá crescendo demais. Falei, vai, como é que faz isso? Falei, não, tem uma empresa aqui, Uberlândia, que faz pra mim, eu vou te passar. Passou. Na época, ela me cobrou 4.500 reais. Eu trabalhava de representante e não tinha essa tanta coisa que eu tenho hoje. Era só representante. Ganhava 800 reais por mês. Mas qual que eu vou pagar 4 pau? E gastava 700 de despesas, recém-casado, né, 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 né. Meu Deus. Você sabe o trampo o que é? Você tá suelendo. Falei, não, sem chance. Vai tocando. Ele virou pra mim, não vai tocando não. A empresa vai pagar pra você. Vai ser o seu primeiro patrocínio. Foi o meu primeiro patrocínio de pesca. Foi, pagou, pra me registrar a marca. Que legal, cara. E aí eu registrei, né? Hoje, em dezembro, em janeiro, agora dia 14 de janeiro, vamos fazer 10 anos de dias e noite de pesca. Estamos com 600, quase 620 mil seguidores, totalmente orgânico no Facebook, mais Instagram, mais TikTok, agora mudou. Ah, meu, agora tem de tudo, né? E outra coisa, né, mano, eu faço sozinho as edições. Então, muitas das vezes, ah, por que que o seu YouTube não é tão grande? Por que, mano? Eu não tinha tempo. Não dá. Eu não tenho tempo. Eu falo isso pras pessoas, não dá. Todas as pessoas que mandam mensagens, na página, todas as pessoas, quem responde sou eu. Sim. Não é terceiro. Uhum. Isso dá mais de 100, 150 mensagens diárias. Não, não dá, não dá, eu entendo, não dá. Então, assim, a gente focou no Facebook e a gente cresceu. Então, foi assim que eu vim pra pesca, de... que eu fiquei conhecido. Aí eu volto... Vamos dizer, saiu do anonimato. Isso, volta um pouquinho. Nesse período, eu conheci um caboclo, às vezes você já ouviu falar aqui em São Paulo, mas pra nossa região, Enuto Conaré, era muito conhecido, que era o Capitão Gancho. Ah, só o do Peter Pan mesmo, cara. Mas é por causa disso, ele não tinha o medado do braço e esse cara era dono do torneio de São Simão, com a região lá, um dos maiores torneios do Brasil, na época. E o Capitão Gancho meio que me apadrinhou. Legal. Meio que me apadrinhou, me trouxe, ele morava em Turtaba, perde Uberlândia, cento e poucos quilômetros. E eu comecei a vir pro torneio de pesca, que tem... Então, eu pescava o quê? Piau, Piapara, Caranha? Era pescaria de ceba, que a minha família sempre fez. Do Conaré não era. Normal, normal. Não era. E aí, ele começou a me apresentar esse pessoal. E numa... numa dessas aí, eu fiz o curso de arremesso com o Nelson Nakamura. Então, foi logo na fonte, né? Conheci o Nelson Pereira, que era da... instrutor da equipe dele. Conversando no torneio lá, tal. Como é que faz pra levar um curso lá pro Uberlândia? Ele me falou, entrei em contato e levamos o curso pro Uberlândia. Fiz o curso, me adaptei, me aperfeiçoei. Exato. E... logo após isso, em 2016, isso foi em 2015, em 2016, uma loja de Uberlândia, a Cayaqueiro, fez um... no estande do Camaro, Camaro é uma feira agropecuária de Uberlândia. Montou um estande lá, da Cayaqueiro. Era reduzido, porque eles estavam começando também a funcionar, tudo eu sou amigo do dono, tudo. Foi até depois produtor do meu programa. Que legal. É... E aí, lá nós temos o costume de chamar de Zé, tá? Então, vocês não vão falar de Zé. Aqui também chama, Só de Zé. Falei, Zé, eu tô apertado, cara. De gente, porque tumulto de gente pra ficar no estande olhando, pra não ter furto, esse negócio. Você não vai, não, cara? Falei, vai lá, fica dando uns arremessos. É agora. E eu fui pra lá pra ficar dando uns arremessos. E aí, minha esposa ficava lá e tal. Sua esposa pesca também? Não. Pesca pouco, não é igual eu. Ela tá começando mais por causa dos meus filhos. Porque aí ela acompanha. E aí, cara, eu ia pra lá todos os dias da feira, trabalhava no medicamento, corria pra feira, pescando, arremessando, brincando com os caras do chapéu, os caras com o chapéu arremessavam dentro, acertavam. Aquela way ali, a latinha do copo e tal. Acabou o Camar. Acabou o Camar, passou três dias, a banda entrou em contato comigo. Ah, do nada, sim. Do nada. Não conhecia. Sim, você vinha desenvolvendo um trabalho. Sim, mas... Colocou o telefone lá. Cara, olha, eu tenho um projeto aí, vamos colocar no ar, tal, tal, dias e noites pesca, achamos bacana, vem você arremessando, tal, tá você com o público. Ah, beleza. E aí foi onde nós viemos. Em 2017, nós estreamos o Dias e Noites de Pesca. Que da hora. O primeiro convidado meu pra pescar comigo foi o Capitão Gancho. Abriu a porta pra mim. Show de bola. Uma coisa que eu falo, que hoje não tem muito, chama-se gratidão. Difícil. Tem uns caras que eu sou grato. Eu também. Tem uns caras que eu sou grato mesmo. O Capitão Gancho é um, não é porque faleceu, não é isso? Não. Ele infartou. Você ajudou. Ajudou e assim, até no final, me chamaram de afiliado onde a gente ia. O Rubinho, o Juninho, Juninho Pesca, o Eira. Sim, o Juninho é zica. Juninho, eu tenho mais de 40 vídeos do Juninho falando de mim, do meu programa. Juninho bacana demais. Inclusive, nós fomos pescar no Xingu. A experiência dos índios lá foi com ele. Ele foi e foi. Ele estava junto. Ah, difícil também o Juninho não estar pescando, né? O Maico Bianchi foi outro cara que me ajudou demais. Meu irmãozão, meu irmãozão ajuda. Então assim, eu tenho um contexto de... Tem um apadreamento bom. Tem, mas assim, de gratidão. Ah, sim. De gratidão por esses caras. Na hora que eu falo, eu falo de coração mesmo. Eu já falei isso pra eles. Porque o Capitão Gancho eu não tive oportunidade de falar. Faleceu cedo. Não deu tempo. Não, com 55 anos. Então foi novo. Mas, esses caras me ajudaram demais. Eles não têm noção tanto que eles me ajudaram a subir na mídia. principalmente o Juninho. Do Naro. O Juninho, grava um vídeo pra mim? Na hora. Gravava, fazia, então isso aí até que virou uma amizade. A gente viaja junto, pescar junto, o Bianca, a gente conversa direto e tal. Então virou uma amizade. Então, cara, foi assim que eu vim. Aí começou o programa na Band Triângulo e virou Band São Paulo também. Band Triângulo domingo às sete e meia da manhã e Band São Paulo interior sábado e domingo às seis da manhã. Sensacional. E aí como que eu saí? É, foi acontecendo aí, cara, é com você. Band Triângulo. Eu tinha que pagar um valor pra me enrodar meu horário lá mesmo com o convite que eles fizessem. Fazia produção, mas eu tinha que comprar o horário. Ah, que legal, hein? Band São Paulo. Eles me pagavam meu horário. Agora você tá tendo um desequilíbrio econômico no contrato aí, né, cara? E o que que acontece? Eles pagavam meu horário e pagavam metade do comercial. Metade era deles, metade era meu. Beleza. Tranquilo. Qual que foi a opção? Tira Band Triângulo. É lógico. Na hora, cara. Mas aí é... É bom senso, né, cara? É uma prática comercial. Lógico. Não importa. Se eu sou seu amigo, nós vamos falar de negócio, é negócio. Amizade é outra coisa. É simples. Exatamente. Então, cara, foi assim que aconteceu. E depois passou um tempo, tirei da Band também. No caso, aí já veio a pandemia, aí já veio... Outras questões. Aí os patrocinadores já começam a recuar também. Tá, todo mundo segurou dinheiro, né? Normal, não tem jeito. Né? E tivemos retraído. Mas agora nós estamos voltando aí igual você. deu spoiler aí. É, deu spoiler. Ano que vem tem novidades no ar de novo. Cara, mas eu desejo sucesso, cara, pra você e pra todo mundo que tá empenhado, cara. Sabe? Porque outro dia um cara... Tava conversando com um cara numa loja de pesca. Entrei na loja de pesca, o cara... Pô, esse não é o Kiko lá do podcast? Falei isso. Pô, acompanho lá, legal. Falei, pô, obrigado. Ele falou, pô, mas agora tem um monte, né? Falei, cara, sucesso pra todo mundo. Tem espaço, cara. Cada um faça o seu trabalho, que sejam muito bem sucedidos. Cara, eu só desejo sucesso pras pessoas. Eu seria muito mesquinho se eu desejasse diferente, cara. Exatamente. Eu sou advogado. Quantos mil advogados tem no Brasil, cara? Exatamente. Eu não sei, é mais de meio milhão de advogados, cara. Não pode ter 20 programas de pesca que tenha mais. Exato. Tem espaço pra todo mundo. Tem espaço. E a gente aprende com todo mundo. A gente aprende, fomenta esse esporte que a gente tanto ama, traz mais informação, mais conteúdo. Cara, eu sei que tem no Sul, tem em Brasília, tem outros aqui em São Paulo, tem em Minas Gerais. Cara, força pra todo mundo, cara. Olha o que que tá acontecendo. O que que... Nessa parte foi boa. A mídia social, tudo. Hoje eu estou aqui, sou de Uberlândia, Minas Gerais. Estou aqui em São Paulo, conversando contigo. Sim. Mostrando um pouco da minha região e da minha piacaria. Sensacional, cara. Sensacional. Coisa que, às vezes, as pessoas daqui, na época mais tarde, não ia conhecer. Não ia saber. A gente não ia estar se falando. Exato. Imagina, cara. Exato. Cara, a tecnologia, ela veio pra ajudar demais. Mas ela também tem o seu lado ruim. Isso é evidente. A gente tem que saber aproveitar. Tem que filtrar. Exato. Tem que filtrar e trazer pras coisas boas. Eu tenho certeza que você deve ter alguns haters aí te enchendo as faceiras. Eu tenho um milhão. Você acha que eu não tenho? Na hora que eu pego um peixe e solto na minha página. E eu vou te falar um negócio totalmente diferente, viu? Facebook e Instagram. Eu solto no Facebook eu soltando um peixe. Eu sou xingado. Eu sou... Ah, será? Não, não. Eu sei. O cara é patrocinado, o cara vive de pesca e não matava tudo. Você solta um peixe no Instagram, o pessoal te aplaude. São públicos diferentes, né, cara? É isso que eu quero dizer. E o outro público que eu não dou tanto ênfase, do TikTok, que eu não dou conta de ficar fomentando tudo. Você não trabalha, né? É outro público diferente, cara. Cara, mas assim, eu acho que... E tem pra todo mundo. Tem pra todo mundo e a gente tem que fazer a realidade, a nossa vida, cara. Eu vou no pesqueiro, óbvio, eu não mato peixe. Eu vou no mar, eu mato uns peixe. Eu vou no rio, eu mato uns peixinhos pra comer, cara. Mas peraí, eu trabalho dentro da linha adequada. Exato. Eu não tô fazendo nenhuma loucura. Eu sei o limite das coisas. Por exemplo, catar um garopão, eu vou soltar, sabe? Eu não vou ficar matando um monte aí de roubá-lo. Vou pegar um ou outro dentro da medida. Que eu... Eu nem sei agora se é o flash ou peva que o pessoal costuma pegar, mas quando eu pego um ou outro lá, a gente faz. Mas é no limite. Cara. E aí os caras vêm lá, xingam, falam mal. Ah, cara, eu não bloqueio ninguém. Não. Eu não xingo ninguém. Agora, me bloqueiam, me xingam. Cara, fica à vontade, eu não tenho tempo pra essas pessoas, cara. Porque é impressionante, cara. As pessoas... Esse é o ser humano. Eles não conseguem ver ninguém sorrindo. Mas isso é na vida, né? Não. É pra tudo. É o que eu tô falando, o ser humano. Eles não conseguem ver a pessoa sorrindo. Exato. Eles não conseguem. Você quer que dá um ênfase no seu programa, alguma coisa? Mostra alguma coisa triste. Ah, é. Aí o que eu tô falando? Polêmicas. Se você estiver sorrindo, feliz, cara, você perturba muita gente. Incomoda. 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 Só que quando a gente também tá sorrindo, tá feliz, a gente não tem tempo pra se preocupar com isso. E os caras ficam loucos com isso, cara. Cara, hoje eu tava trampando. Você viu eu chegando aqui? Antes da gente começar o programa, ainda tava aqui discutindo coisa de trabalho. A gente tá... Hoje o céu é gravado e eu vou fazer mais um programa. Cara, eu vou chegar tarde, amanhã às sete da manhã eu tô trabalhando. Exatamente. Que hora que eu vou dar bola pra esse tipo de gente? Você tá fazendo o seu? É, exato. Você tá feliz? Você tá satisfeito? Acabou, irmão. Mas aí, cara, isso aí não dá pesca. Você compra um carro, você compra um celular novo, você vai viajar. Pô, o cara deu uma sorte aí. Mas a... Exibidão. Pô, mano, a gente faz por onde? Mas a sorte, cara, a sorte... Também tem às vezes, né? Não, cara. A sorte acompanha quem trabalha. Exato, cara. Então, meu... É... Eu falo, é muito fácil os caras criticarem. Eu não comecei ontem. Boa, Franklin. Eu não comecei ontem. Não tô por acaso aqui. Não é por acaso. Eu carrego essas marcas aqui comigo, ao respeito que eu tenho. E ao respeito que elas têm também. Porque eu não carrego marca que não... Também pra... Porque tem também o outro lado que a gente sabe. Não vamos ser hipócrita e falar... Não, tem o outro lado também. Então, a gente tem que valorizar os parceiros nossos. De verdade. Os parceiros que te apoiam. E que te conhecem, te respeitam e estão na mesma filosofia sua. Porque... Que acreditam no trabalho, que acreditam na pessoa. Porque tem gente também, outras empresas, a gente precisa falar, que não tá no mesmo... Não é que são desonestas nem nada, mas não tá no mesmo planejamento seu, no mesmo caminho, no mesmo pensamento. Exato. Então, cara, a gente tem que estar com quem sempre apoia a gente. Sem dúvidas. E estar no mesmo caminho, no mesmo pensamento. Alinhado com você. Se tiver todo mundo seguindo a mesma linha ali, junto, de mãos dadas, a chance de prosperar é imensa. A gente cresce. Porque se a gente chegar e falar, ficar só assim, ah... Eu agora com a marca... 365 mil pessoas pedindo patrocínio todos os dias. Ah, é. Normal, cara. Aí, às vezes, você dá um boné pra um, um copro o outro e tal. Não é um patrocínio que o patrocínio... Não, um presente. É, porque eu vejo o seguinte, o Kiko, também tem... Patrocínio é dinheiro, cara. Exatamente. É. Parceria é outra coisa. É outra coisa. Patrocínio é botar o dinheiro. Porque, querendo ou não, na hora que eu saio de casa pra levar o nome dos patrocinadores, eu tô deixando uma esposa e dois filhos pra trás que precisa alimentar. Opa, não é de graça. Não cai do céu, né? Nem pagar as contas de casa. Exato. Então, assim, usam a gente pela imagem que a gente tem e o tamanho que a gente é visto e nós usamos eles pelas imagens que eles têm e o tamanho que eles são vistos. Reciprocidade. Mesma coisa. Do mesmo jeito que vai de lá, bate de cá, né? Então, cara, aí a gente, às vezes, dá um boné, dá uma coisa, às vezes fala assim, vamos testar essa pessoa pra gente ver se vira. 98% das pessoas não viram. Fato. Por quê? Eu só quero o presente, cara. A benda é verdade. A pessoa quer ter muito e dar pouco. Também. Aí, o Keyword deu um copo, o Keyword deu um boné, o Kiko deu um copo, um boné, uma camisa, a outra mãe deu, nó que vê, ela tá usando cinco marcas diferentes, cinco, tudo, e não tá usando de ninguém. Não tá usando de ninguém. É isso mesmo. E as pessoas não entendem isso. As pessoas deixam de postar. Você dá um negócio, posta na primeira semana. É fato, cara. Posto uma, duas semanas. Você, você posta, depois você esquece. Rabou. E não é assim que funciona. Acho que tudo tem limite, tudo é acordado, tudo tem que ser ali organizado, combinado. Uma palavra bem em cima, uma frase, o combinado não sai caro, né? Cara, você quer um patrocínio? Isso serve pro pessoal que tá assistindo a gente. Vocês querem um patrocínio? Faz por onde? Exato. Chega. Faz por onde? Chega. Não é achar que, ah, eu tenho 10 mil seguidores. Não, não é isso. Cara, hoje em dia... Qualquer um tem. Hoje em dia, bicho, do jeito que virou a internet, não é mais o que era lá atrás. O que era lá atrás, nós conseguíamos fazer totalmente orgânico. Hoje o orgânico é muito difícil de rodar. Ah, hoje os caras compram. Porque todo mundo quer ganhar dinheiro, inclusive as plataformas. Sim. Então hoje você pagou, você vai ter a quantidade. Mas será que essa quantidade de seguidores são fiéis a você? Ah, igual esse monte de lance de sorteio, essas coisas. Não rola, velho. É, então... O negócio é trabalho. Você quer ver rolar o sorteio que eu faço? É o único sorteio que eu faço. Todo ano. Dia 12 de janeiro. Todo ano. Aniversário, dias e novas de pesca. Eu pego com os parceiros. Aí o cara tem que marcar no post que não tem jeito de eu fazer nada diferente. O cara vai lá e se marca para sortear. Aí eu dou brinde para o pessoal. Beleza. Acabou. Ah, mas você não fica ali essa contatividade buscando isso, não? Cara, nego começa aqui... Ah, você viu o tanque? Eu estou lá e tal. Bacana, parabéns. É mérito seu. Mas não é o histórico normal. Não é o que segura. Não é o que está ali no pé do Eito. Não é o que foi construído. O alicerce, certo? Cara, é uma construção. É trabalho. É igual uma casa, cara. Você vai lá, arruma o terreno. Fundação. Vai começando a subir parede por parede até você construir o seu castelo. Exato. É isso. E assim a gente vai seguindo. Franklin, infelizmente a gente está chegando no fim do programa. Cara, papo bacana. Papo bom. Não tinha certeza. Isso aí já estava... Já estava entuchado. Você viu que a gente fez o roteiro ali, mas foi natural. Claro, falamos de todos os assuntos. Queria explorar você muito mais. Mas isso vai ficar para uma outra oportunidade, cara. Que não vai faltar. Quem sabe a gente faz lá. Uma hora eu vou lá fazendo o seu programa com você. Uma hora a gente faz um novo aqui. Eu, você, o Camelo, que é seu parceiro. Ah, o Camelo é a gente volta. Já falei para o Camelo que eu vou abrir a agenda mais para frente. Vou chamar ele. Falei no domingo. É isso aí. Cara, parabéns. Sucesso na sua caminhada, cara. Continue sendo esse cara bacana que você é, que vai cada vez prosperar muito mais. Cara, e aproveita, dá um recado aí para a galera, manda um abraço para a família, para todo mundo, os patrocinadores. Manda bala aí. É isso aí. Pessoal, muito obrigado por estar aqui com vocês, telespectadores aí. O Kikão, gente fina toda a vida. Nós viemos conversando já tem um tempo, né? Porque eu não pude vir esse ano na feira, teve um problema pessoal com a minha mãe, que infelizmente até faleceu. Mas deixar um beijo para cada um de vocês. E com uma coisa, pessoal, vou deixar um recado meu. Preservação, capturou, fotografou, soltou. Peixe vivo vale muito mais. Na região, faz o teste, começa a soltar um peixe. Quem nunca soltou, solta um peixe hoje. Pega lá, 10, 20, 30. Solta um, dois, três. E vocês vão ver a diferença que vai ser na região de vocês. E o slogan nosso, não pode faltar, né? Um grande abraço do Franklin Kill, o pescador do Brasil. É nóis, galera. Valeu. É isso aí, galera. E com o recadão aí do Franklin, a gente encerra mais um Na Fisgada Podcast. Espero que tenham gostado desse papo super bacana. Um beijo no coração de vocês e ótimas pescarias. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.